Você quer começar a estudar? Olha o que está no seu vídeo, estou vendo aqui, que maravilha. Oito em dez alunos do Senai saem empregados. Cursos do Senai, preste atenção! O Senai, você encontra o curso ideal para o momento certo, para você mudar de vida. Tem cursos de curta, média e longa duração, em mais de 200 áreas no conhecimento. Além disso, o Senai tem parceria com a indústria aqui no Estado, não é só em Goiânia, Aparecida, Guapó, o Estado inteiro. Oferece oportunidades de emprego dentro das escolas e por isso que cada dez alunos, oito, já saem empregados. Opção e chance ao que não faltam para você começar a ganhar mais, a mudar de vida e ter uma profissão. Não perca essa oportunidade. Aponte o celular, nós temos um QR Code aqui na tela, você está vendo? Aponte o celular e envia uma mensagem para 4002-6213. 4002-6213. Tire as suas dúvidas com a central multicanal de atendimento. O mercado que mais emprega no Estado de Goiás espera por você. Senai, formando campeões. Muda de vida de profissão. Você acha que você está ganhando pouco na sua profissão? Você sabe outra coisa? Eu vou pegar aqui, pegar o meu telefone e colocar. Vou colocar aqui no QR Code, o QR Code está aqui e eu vou mudar de vida. Você, mãe que está me assistindo, fala para o teu filho. Fala para o teu filho. Você, esposa, fala para o teu marido. Meu amor, ainda é tempo de você melhorar na sua profissão. Senai, que tem o comando, comandante geral do Senai do Estado de Goiás, Sandro Mabel. Vamos dar um abraço para o Sandro, que está me assistindo lá na casa dele. Sempre gosta de assistir o programa. Ele fala, Batista, você é fera. Obrigado, Sandro. Obrigado, Sandro.